Pessoense ao empresário Francisco Erinaldo Fernandes Dutra, o famoso Naldinho, natural de São José de Piranhas. A iniciativa foi do vereador Marmute Cavalcante. Vamos acompanhar aqui? Essa é a mais alta comenda da casa, né? Casa Legislativa. E essa comenda geralmente, geralmente não, ela é totalmente direcionada para as pessoas que têm serviços relevantes prestados à nossa cidade. E nada mais justo que homenagear quem realmente, de fato, assim o tem. Erinaldo, conhecido por todos como Naldinho Dutra, tem uma história, uma trajetória de vida exemplar, de superação, de luta e muitas vitórias. Além de hoje ser um empresário bem sucedido no ramo da construção civil, gerando muitos empregos, gerando renda, mostrando realmente uma outra roupagem na construção civil com empreendimentos que são extremamente inovadores, que vem conquistando o coração dos pessoenses. E de todos que também conhecem, independente de ser a cidade de uma pessoa, porque são empreendimentos que são considerados um dos melhores da cidade de uma pessoa. Então, reconhecer a importância de Naldinho Dutra é fazer justiça à sua história e a tudo que ele tem emprestado à nossa cidade. E a Câmara faz nada mais do que a obrigação de fazer seu papel, de reconhecer. E o nosso mandato se sente muito honrado em poder ser o protagonista dessa autoria, desse projeto, onde torna o Naldinho, que vem lá do sertão paraibano, mais um cidadão pessoense. E não tenho dúvida que isso vai lhe trazer mais responsabilidade para ele fazer, ainda mais pela nossa cidade. Pessoal, me dá a imagem do Naldinho, por gentileza. Eu tenho a alegria de, dentro dos meus telespectadores, os inúmeros dessa Paraíba inteira, ter o Naldinho como um telespectador fiel da TV Arapuã, tanto da TV como do rádio. E quem é Naldinho? É um sertanejo que veio lá do sertão da Paraíba, não tem absolutamente nada na vida, zerado. Como diz lá no interior, liso batido, veio arriscar na capital João Pessoa. Mas com ele veio a coragem e uma coisa, a honestidade de um homem trabalhador. Hoje ele não esconde ninguém, nem sabe ler, nem sabe escrever. Mas é dono de um patrimônio incalculável do ponto de vista de bens. É alguém que gera emprego, que gera renda. Dono da Dutra Construtora, uma das maiores construtoras aqui na Paraíba, com atuação na região da Orla, de Intermares, lá em Cabedelo, no Bessa. Tem consigo, na sua empresa, os seus filhos que trabalham com ele. E tem toda essa história de superação. É a história do sertanejo, do homem do interior da Paraíba, que vem para vencer na capital João Pessoa. Naldinho, se é digno de todo esse reconhecimento, se tem uma propositura que a Câmara de João Pessoa fez a alguém que merece, é a Naldinho. Que tem história, gera emprego, gera renda, serve de inspiração para a nossa cidade. Acertou o vereador Marmuto e os demais quando aprovaram. Porque tem título lá na Câmara de Vereadores que eu acho um absurdo de aprovar para gente que tem zero identidade com a cidade, que não merece. Que se parlamentar fosse, que nem tenham vontade, mas se fosse, eu votaria contra. Então os títulos que eu vejo, o que é que esse camarada fez pela cidade? Esse aqui não. Esse tem história, mora aqui, gera emprego, gera renda. É impressionante a humildade dele, rapaz. Eu não conheci ele pessoalmente, conheci ele. Fui ontem participar da sua lendade, depois participei do jantar. É lá da terra do nosso diretor-presidente João Gregório. É da terra dele, de São José de Piranhas, lá no sertão da Paraíba. São José de Piranhas tem muitos filhos, né? Filhos que cresceram na vida. Pensa numa terra para dar cabo inteligente, batalhador, né? Turma, gente boa. É a terra de João Gregório, é a terra do Naldinho, é a terra do deputado Chico Mendes. É a terra de muita gente boa, São José de Piranhas. Muitas pessoas que cresceram, que venceram na vida. Meu amigo José Lee, que é empreendedor, empresário forte, também é de lá. É a terra de Eduarda Brasil, cantora, foi campeã do The Voice Brasil. São José de Piranhas é a terra da turma, ó. Arretada. Naldinho, Deus abençoe você e a sua família, viu? Precisou recorrer ao cheque especial e agora perdeu o controle da sua vida final.